Oi gente, tá aí toiteira de Jan? Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando um vlog, gente. Jan na cozinha, primeiro vídeo de cozinha aqui na Casa Nova. Como vocês sabem, a gente já se mudou, né? Já se mudou, já se mudou. Tem algumas coisas ainda pra organizar, as finalizações. Mas a gente já está aqui, ó. A cozinha tá lá, vou mostrar pra vocês como tá a cozinha mais ou menos. Manhã tá aqui em casa. A gente tem fatinha. E fatinha na cozinha, é? Não. Fatinha só na boca. Gente, manhã vai sair, por isso que ela não vai fazer. Mas o que vai ser na cozinha? Eu e Mô, tá? A gente comprou algumas verduras aqui, algumas coisas. Alho, né? Fazer um arroz na cenourinha. Feijão e um frango, gente. Vocês viram o frango num vídeo de comprinha de supermercado. Primeira comprinha, gente, pra Casa Nova. Ó, Mô, ele já tá assistindo pra tirar o frango, Mô. Comprei, gente, que lindinho. Então a gente vai fazer aquele frango, né? Que ele vai pro forno. Feijão e arroz na cenourinha, tá? A Mô tá ali organizando as verduras pra cortar. A gente tá na nossa cozinha como tá. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Ah, que lindo. Ficou ali, tipo, o fogão e o balcão. Ficou bem chiquezinho. Bem prédiozinho, ó. Tá? Aqui tá a pia. Olha só. A gente vai finalizar, como eu falei pra vocês, comprei essa torneira. A gente tava sem torneira, né? Ó, comprei essa cromadinha. E aqui a gente vai botar cerâmica, tá certo? Nessa parte aqui, ó. Por isso que ainda tá feinho. E também essa parte aqui a gente vai colocar gesso pra esconder esse cano. Mas olha como tá nessa cozinha. Ai, que linda. Tá pronta, gente. A geladeira ali com o armário. O outro armário ali. Olha que lindo. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês a cozinha toda. Olha, amor. Olha, amor. Daí, que lindo. Então, vem, gente. Então tá pronta a nossa cozinha. Mostrando pra vocês. A pia aqui. Aqui é a cozinha americana. Tá aí a sala. É assim, ó. Virando pra cá. Ó, ficou bem prédiozinho. Bem casa de boneca. Amei. Amor, tá aí embaixo. Tá ali, ó. Deixa eu pegar a tábua de caisinha pra amor. Então, deixa eu virar a câmera, né? Pra mostrar um pouquinho melhor pra vocês como ficou a nossa cozinha. Tá certo? Pra abrir também a gente pra vocês verem como ficou dentro do armário. Deixa eu virar. Em vez de a senhora cuidar, a senhora fica um negócio de unha. Claro, eu vou sair já, já. Mas, mãe, a cadela vai mostrar a unha. Que unha linda. Tá linda mesmo, ó. Tá show. E a tua, hein? A minha tá lá. E reforma. Gente, vou fazer pra vocês um vídeo esses dias, tá certo? Diário da reforma de fatinha. Vai botar gesso. A casa de mulher, gente, tá muito linda, tá certo? Já ficando, né? Graças a Deus, né, mãe? A gente tá conseguindo nossas coisas. E eu vou gravar pra vocês um vídeo só. Diário da reforma de manhã. Tá? E aí, manhã, tá aqui no ventinho. Tá certo? Ó, eu tô botando a música, minha filha. Porque eu, minha filha. Ó. Eu tô aqui cortando, vou ligar a luz. Calabresa, né, amor? Agora vai cortar a chá aqui, né? É bom? Bota no prato ou o pratinho ali? O meu tá cortando aqui, tá certo? Ó, alho, cenoura, batata inglesa, cebola, coentro. Tá tudo aqui, tá certo? Com preto é bem o fosso, minha gente. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui a cozinha pra vocês. Detalhada, né? Como a cozinha já tá pronta. Aqui na cadeira tá os papéis do manhã. Que o manhã veio pra cá pra resolver o negócio da escola dos meninos. Então, gente, vamos lá. Daqui de longe a cozinha é assim, tá certo? E aí a gente colocou aqui esse balcão. Tipo uma mesinha. Porque não ocupa espaço. Ficou bem no cantinho. Aqui é os remédios de Léo, meu irmão. Tá? Que ele tá com intoxicação. E aí, manhã, comprou os remédios dele. Aqui é as coisas que eu já mostrei pra vocês. E fica assim, gente. Coloquei o fogão porque ficou um complemento. Olha que lindo. Claro que eu não coloquei encostado, tá? Tem aqui, ó. A diferença, né? Pra não ficar muito junto. Mas olha que lindo ali aquele cantinho, gente. Nosso fogão e a nossa mesinha, né? Tá bagunçadinha porque tem as coisas. Mas olha que lindo aqui o nosso fogão. Vamos inaugurar hoje a cozinha nova, minha gente. Ali aquele lado é a pia onde montar. Tô vendo? Vou botar o painel desse lado também. Porque dá pra lavar os pratos. Assistir. Lavar os pratos. Fazer almoço. Tudo assistindo um pouquinho. Tá? Ó. Vou botar aqui. Tem uma loucinha também. Aí a pia ficou ali. Tá certo? Aí desse lado aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai cobrir esse cano com gesso. E ficou aqui um pedaço do armário. Tá? Porque ele é conjunto com isso. Ficou ali. E a nossa geladeira. Tá certo? A geladeira. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá tudo arrumadinho por aqui. Aqui é os lanches de Brian. Aqui tá as carnes. É esse frango aqui que a gente vai usar. Tá? O frango inteiro. Eu falei pra vocês que tem mais carne. E deixa eu mostrar pra vocês como ficou o nosso armário. Ó. Desse lado aqui eu coloquei... Nossos tapaué. Nossos potes, né? Os potes de tampinha, assim. Os plásticos. Tão vendo? Aqui tem esse de vidro. Tem esse da galinha que eu comprei esses dias. Aqui tudo arrumadinho. Ali em cima é copo de plástico. Mais potes ali. Ó. Como ficou bem organizado. Bem lindo, tá? Nos outros não tem nada ainda. Tem nesse daqui também. Ó. Esse daqui é sal. Esse é leite. Aqui atrás tem farinha. Açúcar. A tampa da açúcar tá ali. Eu vou botar agora. E a fuba. Cuscuz, tá? Aqui tá nosso chá de camomila. Os temperos. Aí aqui atrás também tem feijão. Arroz e macarrão. Nesse carro de Brian. Aqui tá assim, ó. Bem arrumadinho. Essa parte aqui também mesmo que eu achei bem lindinha. Tem uma faca aqui. Achei super lindinho ali. Ó o que eu fiz. Coloquei o guardanapo. Rosquinhas, né? Porque chegaram visitas e os meninos quiserem comer. E aqui tá o nosso fruteira de vidro. Deixa eu colocar mais pra cá. Pra não ficar muito na ponta. Né? E olha que lindo. Micro-ondas ali. E aqui embaixo, como vocês já sabem, a nossa... Né? Nossas compras, ó. Tá tudo aqui arrumadinho. Tá certo? E é isso, gente. Tá assim nossa cozinha. Vocês viram. Nossa cozinha. Coloquei o tapete ali no centro. Né? Porque como vocês sabem, ficou aqui... O negócio. Como é o nome disso, amor? Bueiro. O bueiro, né? Que não pode tampar. Porque se futuramente tiver um probleminha, a gente vai abrir. Aí ficou o bueiro. Pra não ficar assim feio, eu coloquei esse tapete. Que também ficou super chique. Né? Combinou aqui com nossos móveis. Ficou bem arrumadinho. Tá? E vamos começar aqui a cozinhar. Mô já tá cortando aqui. Cortou o charque agora. Não foi, mô? Ó, calabresa, charque. Agora eu vou pegar o frango e botar o tempo pra fazer o arroz. Eu tô feliz, mô, minha casa. Cozinha nova. Inaugurando. Vem, mulher. Vem, mulher. Vem, mulher. Vamos participar da inauguração da cozinha nova. Breve, breve, será minha. É tão bom, né? É de primeiro vídeo. Né? De almoço. A gente vai fazer um almoço, né? Bem, tá segura. Meu, meu, meu câmera amei hoje. Tá aqui já com a panela, tá certo? É, mô tá me ajudando. Vou colocar aqui, ó, um fiozinho de óleo. Ralei cenoura. Vou colocar aqui alho. Tá? Coloca. Mô me ajudando. Tá, gente? Cebola, alho e óleo, tá? Pra refogar aqui, pra gente fazer o nosso arroz. A cenourinha. Ah, rapaz. Eu sei se ele tá com muito frio. Então, vocês dão saudade. É minha rede já na cozinha. Olha aí. Tcharam. Primeiro vídeo. Na casa nova. Tô super animada. Fazer o frango no forno. Aquele almoço babado. Vixe Maria, já tô chorando aqui. Tá se for coisa. O alho. Aí, vou. Coloca. Palhaço. Ó, gente. A cenourinha já lavadinha, tá? Lavei e sequei. Vou colocar aqui dentro. Vamos colocar o nosso arroz. Ó. Deixa refogar tudo. Um sazon, tá? De legumes. Poderia ser sazon de arroz, mas não tem aqui. Então, a gente improvisa, meu filho. Um sazon de legumes. Ó, o fogo baixo, tá? Vou colocar um salzinho. Agora, vamos colocar água. Olha o susto que vai dar. Ui, amo isso. Ui, que bonitinho. Eu vou ver com mais água pra colocar. Pode colocar, amor. Até cobrir. Acabou. Pronto. Agora, é só deixar cozinhar aqui nosso arroz. Se precisar de mais água, a gente coloca. Se não precisar. Tá aqui nosso arroz. Agora, vamos pro feijão e nosso frango. É isso aí, amor. Os pratos. Mas, meu Deus, minha gente. Olha só. Cortou aqui as nossas coisas. Pro feijão, aquela presa aqui. E tá lavando esse prato pra manter arrumadinho, né, amor? Agora, eu vou cuidar no frango. Deixa eu agora pegar aqui nosso frango. Pronto, gente. Olha só. O frango, ó. Do freezer para o forno, né? Tá dizendo que ele já vem temperado. Eu não sei como. Eu nunca fiz. Isso é a primeira vez. Ó, frango fácil. No forno inteiro, tá? Vou abrir aqui e mostrar pra vocês, ó. Tá congelado. O bom é porque aqui atrás tem dizendo, ó. O modo de preparo. Tudo certinho. Tirei do saco, né? E tem dizendo assim, ó. Cozinha com este lado para cima. Levar direto ao forno. A embalagem abrirá. Passe o manto durante o cozimento. É liberando de forma gradual o vapor, né? E vai com plástico. Tô achando bem estranho, mas enfim. Ó, toda temperadinha, gente. Dá pra ver, ó. Deixa eu tentar virar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Nosso frango, né? Este aqui, ó. Ó. Este é para baixo. Eu tenho dizendo. Tá vendo? Então ele é pra cozinhar assim. Tá prontinho já, né? Como vocês sabem. Vai nesse plásticozinho franco temperado. Agora eu vou colocar no forno. Tá? Coloquei aqui nessa forma. Olha só. Tá? Que é a forma maior que eu tenho. Que cabe no forno. Bem me ajuda aqui. Ó, o arroz tá ali. Bem, vai abrir. Já tá bem quente, né? Que eu coloquei. Aqui, ó. Coloca aqui no nosso forno. Ó, gente. E eu tenho que comprar depois uma luzinha. Tão vendo, ó? Porque acende. Cuidado do nosso feijão agora. Já deixei de molho, né? Como vocês sempre fazem. Deixa eu ligar aqui a luz. Ok? Dá uma claridade melhor da cozinha, da sala ligada. Pronto. Deixei de molho. Como vocês sabem, eu sempre deixo. Tá aqui há umas duas horas, mais ou menos. Tá? E agora vamos colocar nossas coisas já lavadinhas, ó. Cebola. Charque. Vamos colocar também coentro. Coloquei aqui, ó. Cebola. Coentro. A charque. E agora vou colocar calabresa. Ó, o meu picô tudinho, né? Me ajudou aqui. Agora vamos pros temperos, ó. Cominho. Coloral. Gente, eu tô sem sazão do Nordeste. Então vou colocar de legumes. Ó, um pouquinho de sal. Muito não, porque é achar que eu não escaldei, tá certo? Porque é achar que solta o salzinho dela. Então fica maravilhoso. Agora eu vou mexer tudo aqui. Pra colocar no fogo. E pode faltar o alho. Olha só, esqueceu o alho, ó. Colocar aqui o alho. Pronto. Alho cominho, coloral, sazum. Nossas verdurinhas, né? Não tem pimentão, mas vai ficar bem gostoso aqui esse feijão. Tá certo? Agora eu vou tampar e colocar no fogo. Já saiu aqui, ó, o nosso frango. Deu uma beliscadinha. Se vocês estão percebendo, ainda tá faltando um pedacinho. Pra provar, pra saber se tá realmente cozinhado. Gente, muito gostoso. Olha só. Vocês podem achar que queimou, mas não, viu? Olha aí que delícia. Afim. Aí tá aqui o nosso frango. Um cheiro maravilhoso. Aqui já tá o nosso arroz, ó, na cenourinha. Como vocês viram, eu fiz. Coloquei aqui já no potinho pra guardar. E nosso feijão, gente. Vamos ver nosso feijão agora. Tá muito lindo. Bem arrumadinho. Cheio de carne. Né? Shark Calabresa. Tá bem temperado. Já tá bem grossinho. Já secou. E tá aqui nosso feijão. Nosso almoço, né? Que eu fiz. Vocês fizeram comigo. Primeiro já na cozinha, na casa nova. Gente, esse frango aqui. Que delícia. Mô tá aqui na sala, deitadinho. Mô cozinhou comigo, não foi, mô? E aí? Inaugurou a cozinha nova. É bom. Mô cortou as coisas, gente. Me ajudou a fazer. E é isso. Almoço pronto de amanhã. Apareci aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Como vocês acompanharam, né? Fizemos o almoço. Já tá de noite, mas a gente fez assim de tardezinha, de tarde. Né? Porque a gente já vai deixar pra amanhã. O almoço de amanhã. Porque aí, mô vai trabalhar, mô vai levar o almoço pra trabalho. E amanhã também tá aqui com os meninos. Então, a gente já tem o almoço pronto. É tão bom, né? Minha mãe, amanhã é só esquentar e comer. Mas também inauguramos nossa cozinha nova. Mostrei pra vocês como tá a nossa cozinha. Tá praticamente pronta. Falta só colocar a partezinha de gesso que eu mostrei pra vocês. E também a cerâmica da Bia. E pronto. Tudo lindo e maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei. Não é inscrito, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo da Jan. Um grande beijo. E até amanhã.